A Secretaria Estadual de Saúde, através da sua nona avaliação do Plano Novo Normal, que passa a vigorar a partir de hoje, segunda-feira, tem a informar aos pais e mães paraibanas de que esta secretaria, através do Comitê Científico, ela não recomenda que os pais e mães paraibanas encaminhem seus filhos para as aulas presenciais, desde que nós temos relatos em países como os Estados Unidos, que no espaço de cinco meses nós tivemos um aumento de 500% no número de crianças contaminadas. Além disso, nós temos uma nova manifestação tardia da Covid-19 em crianças, que é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, em que as crianças manifestam um quadro tardio, geralmente 15 dias após adquirir o novo coronavírus, e que se apresenta com sintomas graves, às vezes com choque e queda da pressão arterial, necessitando de cuidados intensivos. Apesar de ser um percentual pequeno de 0,6%, 0,7% dos casos, há uma mortalidade elevada nesses casos, e como o Ministério da Saúde, através do coronel Cascavel, com a sessão especial do ministro Eduardo Pazuello, nos confirmou que em janeiro nós teremos 6 milhões de vacinas já no país, e entre janeiro e junho teremos 100 milhões de vacinas distribuídas em todo o país pelo Ministério da Saúde, mas um elemento de nós termos cautela e aguardarmos um pouco mais para liberar as aulas presenciais.